Então, considerando-se um adulto com um peso normal, o volume adequado de medicamento em aplicação no deltoide, que é o músculo aqui, do braço, é de aproximadamente 2 ml. No glúteo, que é o músculo do bumbum, aproximadamente 4 ml. E na coxa, vasculateral da coxa, cerca de 3 ml. Quantidades maiores do que 3 ml, a gente deve sempre avaliar com cautela, tá? Pois podem não ter uma absorção adequada. Quais são as complicações mais comuns quando a gente diminui uma medicação via intramuscular? Pode ter formação de nódulos, pode ter abscesso, pode ter necrose e lesões de nervo. Pessoal, isso daqui varia muito de literatura para literatura. Então, pode ser que outro professor, ele aumente um pouco esses volumes. Depende da literatura que ele está utilizando no momento. Então, aqui, algumas regiões, né? O músculo deltoide, tá? Aqui o músculo glúteo, aqui o ventro glúteo e o vasculateral da coxa. Esses são os músculos que a gente costuma aplicar medicamento por via intramuscular. Agora, vocês vão apresentar, aprender, desculpa, agora em técnicas básicas, toda essa parte prática, tá, pessoal? A técnica em si e a prática, tá? Então, por isso, eu não vou entrar nesses detalhes em farmacologia. A via endovenosa é usada quando se deseja uma ação rápida do medicamento, né? Comparado às outras vias. Porque a endovenosa, ela não tem um processo de absorção, ou seja, a transição daquele medicamento, do fármaco, do local de aplicação, até cair na corrente sanguínea. Ela já vai direto para a corrente sanguínea, tá? Sua administração deve ser feita com muito cuidado. A medicação entra direto na corrente sanguínea, podendo ocasionar sérias complicações ao cliente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai administrar esses medicamentos, tá bom? As soluções administradas por via, por essa via, elas devem ser cristalinas, não oleosas e sem flocos em suspensão. Então, aqui a via endovenosa, a gente antes faz o garroteamento do membro, né? Prende essa circulação para a gente sentir e delimitar o acesso venoso. Depois que eu já escolhi o acesso venoso, a gente tem que fazer uma anticepsia para vir, para realizar a punção venosa. Vocês também aprenderão isso em técnicas básicas. Agora eu trouxe aqui alguns itens que é muito importante vocês saberem. Responsabilidade segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem. Então, reconhecer, avaliar e monitorar sinais de risco comum. Vocês vão lá abordar o cliente de vocês. É importante vocês conhecerem como está as condições clínicas desse cliente, de vocês conhecerem as medicações para daí, então, saber como monitorar e ter já uma mensuração dos riscos que ele pode apresentar. A importância da participação do cliente, família, no processo do uso seguro dos medicamentos. É importante que ele saiba, tenha conhecimento de tudo aquilo que vai ser infundido nele. E a gente tem que saber realizar cálculos e diluição de medicamentos com precisão. Para não aspirarmos uma dose errada do medicamento e introduzir o medicamento com dose errada, tá? Quais são os fatores de risco contribuintes para intercorrências relacionadas à medicação? Então, a gente pode ter fatores de risco que envolvem o ambiente de trabalho, fatores de risco que envolvem o paciente, fatores de risco que envolvem o profissional da saúde e fatores de risco que envolvem o medicamento em si. A gente vai ver agora cada um deles, tá? Então, quando a gente fala em pacientes, fatores de risco que envolvem pacientes. Pacientes que são vulneráveis a erros de medicamentos. Por exemplo, pacientes com problemas de memória, que tem Alzheimer. Então, eles estão mais sujeitos a consumirem, a fazerem uso indevido de determinados medicamentos. Paciente com condições específicas, alterações na deglutição, por exemplo. Pacientes com uso de muitos medicamentos, que ele pode se confundir, tomar dose errada de determinados medicamentos. Pacientes com vários problemas de saúde. Então, um problema pode interferir na ação do medicamento para outro problema. Pacientes incapazes de se comunicar bem, que eles já têm comprometimento, por exemplo, da fala. E neonatos, né? Os neonatos, além de não conseguirem se comunicar, é difícil também eles expressarem o que eles estão sentindo. Quando a gente pensa em fatores de risco para o profissional. Então, inexperiência profissional. Aquele profissional que ainda não detém toda a experiência necessária. Pressa, como em situações de emergência. Então, ele resolve tudo com pressa e aí ele fica desatento. Profissional que faz a realização de multitarefas. Então, ele tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Ele está mais sujeito a erros, né? A intercorrências relacionadas a medicações, IRM. Profissionais com ausência de supervisão. Então, ausência de um enfermeiro ali orientando, coordenando. Trabalho de equipe ineficaz. Não tem uma boa interação entre os membros. Um briga com o outro, um entra em conflito com o outro. Falha de comunicação entre os profissionais. Então, são aqueles profissionais que pecam na hora de fazer um registro. Um registro inadequado. Uma passagem de plantão inadequada. Relutância em usar memória auxiliar como bulas, protocolos, livros ou outras fontes de informação. Então, aquele profissional que acha que isso é perda de tempo. Que ele sabe tudo, né? Ele não busca ver se teve alguma atualização ou mesmo lá no protocolo da instituição. Buscar o conhecimento.